Música Fala galera, mais um Cinéfilos News Trazendo sempre pra vocês as últimas notícias As que se destacaram Aquelas mais intrigantes, né Chara? Aquelas mais relevantes Aquelas que a gente sempre separa pra vocês aqui em vídeo A galera que é de casa, né? Já sabe o esquema Tá acostumado com a gente aqui todo final de semana no Mingueira E tem as notícias Agora você que tava por aí pelo YouTube, tá com saco cheio de ler notícias Quer assistir as notícias? Chegou aqui no Cinéfilos Pela primeira vez, tenho uma coisa pra dizer pra você Obrigado De cara, posso pedir uma coisa? Deixa eu ver aqui no vídeo, você tá inscrito no canal, né? Se inscreve e ativa o sininho Mas isso o cara falou, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações Sabe por quê? Porque aqui no Cinéfilos temos vídeos e novidades Todos os dias Notícia pra caramba, trilha pra caramba E vamos embora De cara, vamos falar da greve dos roteiristas, né? Isso, a greve dos roteiristas chegou ao fim Acabou Na última quarta-feira, tá? Supõe-se que a greve de atores Vai seguir o mesmo caminho Até o momento não temos informação São discussões, né? É Mas provavelmente seguirá o mesmo caminho Em breve alguma novidade aí a gente traz aqui pra vocês Beleza Bom, tem um noticiazinho agora pra abalar as estruturas do MCU Fala aí, Xará Isso, a gente já tinha trazido que um rumor De que o Guerras Secretas, né? Vingadores de Guerras Secretas Seria um reboot total do MCU Agora tem mais rumores confirmando isso Mais detalhes sobre isso De que, pode dizer Entre eles, que acho que é a Terra 616, né? Que é a do MCU Seria apagado Então você teria um novo Homem de Ferro Um novo Incrível Hulk E por aí vai Como eu disse, é um rumor É Quer ver a matéria completa? Confere lá na página Isso aí Bom, essa noticiazinha agora É pra você que é Trecker Isso A gente tinha trazido há muito, muito, muito tempo atrás Que Star Trek 4 estava em desenvolvimento Aí rolou a treta lá com o Chris Pine Sim, sim O Chris Ranzooff, né? Que ia retornar e tal Depois, no ano que tenebrou o inverno A roteirista veio comentar Que continua avançando com o filme Tá? E que tudo também é uma questão das agendas Casarem, né? Porque você tem um elemento principal ali Que está todo mundo trabalhando Então tem que achar uma folguinha ali Que eles se conectem E possam fazer o projeto Mas o projeto ainda está avançando Star Trek 4 Aguardem e confiem Beleza Bom, noticiazinha agora É sobre a Casa do Dragão Isso Segunda temporada Encerrou suas filmagens Mesmo em meio à greve, tá? Porque Ela já tinha sido descrita Por sinal, né? Quando a greve começou E o elenco terminou de filmar Não me pergunto os pormenores Mas Estavam lá e terminaram de filmar Mesmo durante a greve De atores Olha Então eu acho que Deve estar estreando lá Para meia do ano que vem Mas tendo uma data Um teaserzinho Qualquer coisa A gente traz aqui para vocês Beleza Bom, agora vamos para o obituário Do cinéfono Que é o que a gente nunca gosta De falar aqui Mas tem que falar Faleceu Sir Michael Gamble É o Dumbledore, né? É Um mega ator de teatro Inglês, né? Tanto que ele foi Condecorado pelas honras da rainha Como Sir Por todos os trabalhos prestados E para a molecada E para a gente Ele foi o substituto Do Dumbledore, né? Que fez um papel assim Digno Muito bom As pessoas No início Torceram no início Eu acho que a caracterização Ajudou muito, né? Ele tinha parado De atuar nos teatros Por conta de um problema De memória Aí ele voltou Para os cinemas Terminou lá Toda a franquia Lá do Harry Potter E faleceu essa semana Há 82 anos Depois de uma pneumonia Faleceu no hospital Com a esposa Com o filho A família Deixou as condolências E a gente dá aqui As nossas condolências Aos fãs E aos familiares Beleza? Bom Dito tudo isso Vamos de Trailer, né? Chorá Saiu o trailerzinho De Não Abra Terror para os cinemas Terrorzinho suspense Vocês confiram lá E comentem com a gente também E vem aí mais um da Disney Que é Wish O Poder dos Desejos O Poder dos Desejos Segundo o trailer Tá bonito Estresse, se não me engano Agora no começo do ano que vem Configam lá também Pra você que é Jogador de videogame Lembra de Devil May Cry Vai ser um negócio aí, né? Chorá É, a série anime Para a Netflix Ganhou o primeiro teaser Tá muito bonito A galera que conhece o gamer Confere lá e vem comentar com a gente também E se bobear vai ter vídeo, hein? Beleza Bom, pra você que gosta Que fazer um vídeo sobre isso aí depois Sobre um samurai que busca vingança Tá? E eu vou te falar O trailer Tem um negócio que eu falei Caramba Tem um diferencial ali Que eu achei bacana Ele tá querendo se vingar de quatro homens brancos que estavam ali na região Fizeram mal Fizeram mal à mãe dele E a gente vai ter vídeo aqui no canal também Beleza E essa é pra você também que ainda é fã de game Vem aí uma adaptação em animação, né? De Tomb Raider, é isso? Isso Série animada também para a Netflix Tomb Raider A Lenda de Lara Croft Tá? Saiu um teaserzinho Já dá um gostinho do que vem por aí Tá bem bacana Vocês confiram lá Beleza Galera Notícias foi isso, né? Xerá As notícias O falecimento Lá do Sir Michael Gamble, né? Os três que se destacaram Já vem vendo Taminas Mas é só isso durante a semana toda? Não Claro que não Corre lá na página do Cinefos Que é www.cinéfos.com Se quiser saber mais, tá tudo lá E durante a semana Sobre uma novidade lá no Short Xerá vai lá Mata a pó e traz pra vocês aí Beleza? Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Vocês estão que gostam Do vídeo das notícias E querem compartilhar Nas suas redes sociais Ó Compartilha Fica à vontade É isso, né? Xerá Fica a gente por aqui, ó Até a próxima Primeira notícia, gente Lamento por ti Tudo torto Tudo torto Chapéu torto Orelha torta Segundo o Flávio A sobrancelha torta Que eu não cortei Gente, os olhos tá claro Maquiagem Greve do roteirista, acabou Tá Novos detalhes Surgem Possíveis planos Pra uma remissão Ih, caralho Então Então vai Vamos nós 3, 2, 1 Água Luz, câmera Claquete O quê? Dicas não News Vou eu, hein? Vamos lá 3, 2, 1 Ele mega ator de teatro Nos Estados Unidos Ele é sir Ele não pode ser dos Estados Unidos Inglês, caralho Mega ator de teatro Você falou o Dumbledore, né? É Mega ator de teatro Um mega ator de tria... Teatro? Triato Triato não Ah, vou eu Ah, vou eu Tchau